Em Pato Branco, a torcida foi chegando aos poucos no Largo da Liberdade para assistir o jogo. Um telão foi montado e com algumas atrações para o torcedor acompanhar a decisão da Copa do Brasil de Futsal. No Ceará, a 3.700 quilômetros, o Pato começou na frente. Gé deu esse passe para Rodriguinho bater no canto, 1x0 o Pato em cima do Gijoca. Mas o Gijoca empatou na insistência de Luizinho e ela sobrou para Muel fazer de cabeça, 1x1. No segundo tempo, Dudu espalmou e na sobra Joãozinho virou para os cearenses, 2x1 Gijoca. No escanteio para o Gijoca, Clenilson dominou e fez 3x1. Festa da torcida na cidade de Cruz, no Ceará. O Pato descontou com Rangel, mandando forte no canto de Jamerson, 3x2. Mas logo depois, Clenilson encontrou Muel para fazer 4x2. E Muel para Reinaldo fazer 5x2 de Gioca. Jogo indo para a prorrogação. O Pato tentou com goleiro linha e na jogada de Rangel, Samuca desviou, 5x3. Faltando poucos segundos, Samuca chutou e Gé desviou, 5x4. Mas o cronômetro estava no fim e o jogo terminou com vitória do Gijoca, 5x4. Como o Pato venceu o primeiro jogo, a decisão foi para a prorrogação. Em Pato Branco, uma mistura de emoções. Alegria, tristeza com a virada do Gijoca, mas esperança para o tempo extra. E no segundo tempo da prorrogação, o Pato foi para o ataque. Gé tentou, Rangel também e Luciano duas vezes para superar o goleiro Jamerson. Gol do Pato, Luciano 1x0. Em Pato Branco, festa da torcida. E com o apito final, o Pato conquistou o título inédito da Copa do Brasil. O capitão Rangel recebeu o troféu para levantar a taça. Mais uma conquista nacional da equipe. É o quarto título nacional do Pato. Com a conquista, o time vai participar da Supercopa em 2023. Campeonato que dá uma vaga para Libertadores da América.